Vim o arco e flecha Vim o estrangulamento Pode fazer assim, estou bem aqui mão por mão Não consegui fazer um ataque Uma das outras opções Posso fazer assim Eu pego aqui na minha bola Eu faço assim Arbilock De novo Com a mão Com a mão Pode pegar a mão aqui Se você pegar a mão aqui, rola o punho Aí você não consegue sair Eu pego aqui Vou pegar aqui mão por mão Um 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 Um